E aí, rapaziada de Interplanetar Intergaláctica? Vamos lá, rapaziada! Trouxe hoje pra vocês duas pistolas iradas! Uma é a Umarex G17 da geração 4 e a outra, meu amigo, é a lendária W119 da Rossi, beleza? Ó, lembrando que todos os dados que a gente trouxer aqui, cara, vai ser dos fabricantes ou dos distribuidores autorizados, beleza? Então vamos para o que interessa! É isso, meus amigos, então vamos começar pela G17 geração 4 da Umarex e vamos ver o que essa belezinha nos proporciona! Olha lá, ela tem um peso de 654 gramas, tá? A velocidade são 330 fps, que é uma boa velocidade pra uma pistola, o acabamento é em polímero dela, porém o slide dela é em metal, show! A capacidade do magazine são 23 munições, a proporção dela, que é o que faz a bolinha sapecar os outros, é o Green Gas, ou o Green Gas, né? O modo de disparo é o single, ou seja, não tem full, você vai atirar, sai uma, atira, sai outra, beleza? O gatilho é aquele gatilhão bonito da Glock, que é o Safe Action, que já é o sistema de segurança da trava no gatilho, beleza? Ela possui blowback e o joule dela, cara, que é a energia que ela tem, é no máximo 1 joule, ou seja, não vai machucar os amiguinhos. É, meus amigos, e agora uma pistolinha que, na verdade, é um canhão de mão muito bonitinha e com algumas particularidades bem diferentes da G17. Vamos lá? Ó, então vamos lá. O peso 582 gramas, que é bem parecido com a G17, mas a velocidade, meus amigos, daí que vem o nome canhão de mão para essa W119 aí, 540 FPS. Você não ouviu errado, não, meu amigo? São 540 FPS mesmo. Muita gente nem pode jogar com a sua W119 em alguns campos por conta disso. É muito FPS para dentro da pistola, não é, não, meu amigo? Então vamos lá. O material dela é polímero e o slide é em metal. Show! O funcionamento é diferente, a proporção dela é a CO2, contrário da G17, que é Green Gas, e a capacidade do mag dela também deixa um pouco a desejar, com apenas 15 munições. É isso mesmo, pouquinho. Então vamos lá. Ela tem o blowback topzinho. O blowback dela é um pouquinho mais curto, porém tem o blowback. A trava de segurança, ela tem a trava manual. A G17, a trava é no gatilho. Essa é a trava manual. E o modo de disparo é o single shot. Beleza? E é isso, meus amigos. Agora chegou a hora que a galera mais gosta, a galerinha animada do vídeo, hein, meus amigos? É a hora do comparativo direto. Então vamos lá. Vamos começar pela G17 Daomarex, geração 4. Cara, é uma pistola licenciada, ou seja, ela tem todas as marcações que a Glock G17 geração 4 tem. Ela é Green Gas, ou seja, é muito mais fácil de você recarregar em campo, né? Ela tem uma capacidade de disparos bem maior. O modelo é reconhecido mundialmente, né, meus amigos? Ela tem uma ótima durabilidade. E, ó, é molinho, se ela der pau, de encontrar peças pra ela. Beleza? Olha, a nossa W119, ela leva dois nomes assim, Uingan e Rossi, porque muita gente não sabe que ela é produzida pela Uingan e é distribuída aqui no Brasil pela Rossi. Beleza? Então, ela é CO2, ou seja, ela é muito forte por conta disso, porém, é muito mais difícil de recarregar pra você que tem só um mag nela, né? Ela tem uma trava manual ali que é bem fácil de você travar e ela é muito, mas muito forte. É um equipamento durável, porém, algumas peças desse equipamento não são nem um pouquinho fáceis de encontrar no mercado. Beleza? E é isso, meus amigos! Amigões, pistoleiros, pistolinhos e pistolosos, rapaziada, se vocês pudessem comprar uma pistola hoje e fosse nesse modelinho de Glock aí, qual que você escolheria? A W119 Wingan Rossi ou a famigerada Humanex G17 da geração 4? É, deixa aí nos comentários pra gente saber qual que é a sua preferência. E pra você que tá chegando aqui agora no movimento Airsoft, ó, dica de ouro! Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like aí pra você acompanhar toda a resenha Airsofteira por aqui. Beleza? Meus amigos, então é isso, né, meus melhores irmãos e co-irmãos? Vambora, que daqui a pouco tem mais. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho